Esse é o futuro, ela sabe uma loucura Não é bem ao meu lado, quem vai ficar pra lá? Oi, 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 oi É parte branco, loro vamos dançar Com oi, 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 oi Seja amore, não vai dar tempo a dançar Com oi, 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 oi Não há uma risa, sempre eu sou E aí, oi, oi, oi